A gente se transpor, eu falo aqui, é sair de Brasília, sair do Rio de Janeiro, sair de São Paulo, sair do Paraná. Mesmo no Paraná, eu quando fui o secretário viajando, se eu não conhecia as 399 cidades, quase todas eu conheci. E as realidades são completamente diferentes. Então, eu acho que essa leitura nós temos que ter. Bom, e aí, quando nós queremos construir essa cultura digital, com todos esses pontos que vocês falaram, bom, nós temos que alterar o marco regulatório. Bom, o que é que nós precisamos fazer para isso? Nós precisamos mudar essa estrutura de comunicação? Eu acho que isso é uma construção. Eu acho que o Paulo Renan falou isso. Nós não vamos fazer isso de uma hora para a outra. Eu acho que é uma construção com todas as dificuldades e os nós. Então, eu quero falar para vocês, para mim, enquanto gestora, nós temos o primeiro desafio, que são quase 6 mil telecentros, que tem a infraestrutura, mas que não tem informação como nós temos a informação. E esses fazem parte da rede do governo federal. Eu vou querer sentar com o pessoal da rede, como é que nós trazemos esses 6 mil para começar a fazer essa discussão que os que vêm do Telecentro BR estão começando agora. Não é? Nós estamos começando. Outro desafio nosso, como você faz a sustentação disso? A sustentabilidade. Eu, como gestora pública, eu tenho que pensar nisso. Não é verdade? Não é um desafio? Está bem. Um ano, nós temos os bolsistas, o CNPq, que tem a bolsa. E depois? Se nós não tivermos estratégias para a sociedade sentir que aquilo é importante, ela se aproprie daquilo e faça aquilo. Não é verdade? Então, eu estou falando que as responsabilidades que nós temos são essas agora. avançar no que for possível, eu estou absolutamente aberta. E a hora que o Paulo... Ó, Paulo, não vai dar para mudar toda a rede antes de eu pedir para vocês assim. Vocês deram várias sugestões, mas eu... E aqui é uma contribuição. Olha, a proposta é essa. Como é que a gente muda esse marco? A nossa proposta é essa, essa, essa. Como que eu faço isso? É isso, isso e isso. Porque em muitas áreas vocês têm muito mais a comum do que eu. Não é? E eu quero continuar esse diálogo, muito francamente. E as coisas que der para a gente avançar, nós vamos avançar. E as outras que não der, fala, olha, gente, a gente consegue ir até aqui. Mas eu acho que da maneira como nós estamos e como o Ministério das Comunicações, hoje, há um entendimento no governo, que é o Ministério Estratégico no Brasil, né, nós vamos avançar. Acho que você falou do PNBL. Não é à toa que nós estamos fazendo essa discussão com o Telebrás. Sexta-feira eu vou lá, nós vamos discutir junto. Não é? Para a gente trabalhar junto, porque senão não tem a lógica de ser, né, de que eu tenho um programa nacional de banda larga e nós vamos para o outro. O Eleomar tem a equipe aí que ele coordena, é a responsável pelo GESAC. Tem uma demanda imensa da juventude da zona rural, que quer entrar nesse mundo. E outro dia eu estava tendo reunião com a juventude, né, da federação. Eu falei assim, pô, mas nós não conseguimos falar no telefone. Não é? Então, que estratégia nós vamos fazer? Nós temos 62 mil escolas na zona rural que não têm conexão. Então, nós estamos discutindo, será que a gente pode pegar esses pontos do GESAC e ir colocando para a zona rural e aproveitando a ligação do PNBL para ficar para a cidade? Estou falando aqui coisas para vocês que estão em construção e que nós estamos pensando com absoluta honestidade, né? Então, acho que essa questão da cultura digital, de alteração dos marcos, é um novo paradigma, né, que nós temos que avançar e nós estamos vendo exemplos no mundo todo como que isso acontece, eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir avançar tudo o que nós sonhamos ou que cada um de vocês sonha agora. Agora, que a gente pode construir um diálogo com muita honestidade, né, e com muita franqueza, da minha parte não há problema ou outro, né? Agora, vai para ver se é mantém?